Sexta-feira, a Jardim Tibar Centro Nacional Emprego na Formação Profissional realiza a primeira feira emprego para a ex-formando no formando ativo CIRAM, o tema específico é o futuro emprego no emprego com o futuro, o objetivo é a sua habilidade jovem ciraniano e a área de construção. Diretor Centro Nacional Emprego na Formação Profissional, o evento é a Jardim Tibar Centro Nacional Emprego na Formação Profissional, da instituição estadunidense. O evento também é quem se marca, passa o início do dia, e ainda continua com o evento que vai ser no futuro. O futuro é que o Centro Nacional saiu na parte de Centro de Referência Timor-LaRen, e segundo o programa de formação no contexto, a indústria da instituição que está no nível de dados, e o nível de dados que está no nível de dados e no nível de dados, E a Fatin Hanessan, diretora índimo Isabel Fernandes de Leima, a Fatin Hanessan, diretora índimo Isabel Fernandes de Leima, a Liliuba, a aquiferação programática, a Cira tem que aplicar, a Fatin Hanessan, diretora índimo Isabel Fernandes de Leima, diretamente, condições Isabel Fernandes de Leima, a Cira tem que ir, 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 a Cira tem que ir Sente orgulho que tem também a parte, não é uma oportunidade de aprender a fazer hoje. E a atividade de empreendedor está na oportunidade, atuando o produto com o serviço Sira, nesse evento catalítico e da batroca contacto Sira, não é uma questão comercial Sira, não é uma questão fundamental do serviço Sira e do mercado do serviço Sira.